E não é só cuidar da alma. Precisa também que a gente se lembre que o corpo é a casa da alma enquanto ela está encarnada. Havia uma mística muito antiga que dizia que o corpo tinha muita clareza a respeito do que ele deve ser. Que ele tinha uma verdadeira impassibilidade, uma neutralidade. Que nós é que o viciamos a gostar ou não gostar das coisas, a ter costumes, a ter hábitos. Mas esta grande mística dizia que o corpo não influi negativamente em nada quando a gente sabe tratá-lo. Isto é, quando a gente tem um suficiente contato com a alma que o alimente corretamente. Porque ele não precisa só de alimento físico, como a gente pensa, ou de exercícios. O corpo precisa também daquilo que flui da alma para ele poder funcionar com a saúde. E para ele poder corresponder àquilo que a alma precisa, aquilo que a alma deve fazer. E além de clareza e impassibilidade, ela dizia que o corpo é muito sutil e muito ágil. Bem, sendo uma mística, ela talvez sentisse muito o corpo etérico, que é sutil. Mas o físico também é sutil. Há muitas pessoas que têm reações físicas muito delicadas. Não são grosseiras, são reações físicas sutis. Há pessoas que até percebem no seu corpo físico o que está acontecendo com outras. De forma que este corpo físico não é este monte de carne, como todo mundo pensa. Só isso, não? Mas tem as suas propriedades.